Ai, nossa, não fecha. Meu Deus, por que esse negócio não fecha? Eu nem comi ainda. Ai, ai, minha barriga. Amor, o que que tá acontecendo? O que? É o vimento daqui, esse negócio tem que fechar. Não, você não pode apertar, vai machucar o bebê. O bebê? O que é o bebê? Laura, Laura, Laura! Laura! O que que tá acontecendo? Amor, onde eu tô? Calma, amor, você tá no hospital. Doutora, ela tá bem? Sim, tá tudo bem com ela. O desmaio foi por conta da gravidez, mas tá tudo bem com ela e com o bebê. Bebê? O bebê? Não, doutora, acho que você se enganou, tem alguma coisa errada. Não, amor, não tem nada de errado, não. Eu sinto muito te dar uma notícia dessas assim, mas eu achei que você soubesse já. Você tá de quatro meses. Não, que quatro meses, tá doida? Doutora, não, é impossível, a gente se previne, amor. É impossível isso aqui que tá acontecendo. Não, não, não tem bebê aqui. Amor, você tá grávida assim, eu já sabia. Não, não, isso é uma mentira, que absurdo. Doutora, isso não é possível. Doutora, não liga pro que ela tá falando não, viu? Ela tá abalada, mas nós estamos felizes, viu? Não, não se preocupe. É uma reação que as mulheres têm mesmo, mas parabéns pela gestação, felicidades e boa sorte. Bom, eu vou deixar vocês a sós, qualquer coisa é só chamar, tá bom? Tchau. Calma, amor, eu sei que você tá em choque, mas eu tô muito feliz. Não, não, amor, tá errado. Tá errado, eu não quero ter essa gravidez, eu não quero estragar meu corpo. O que você fez, Kevin? O que você tá fazendo? Você tá ficando louca? Cospe, cospe! O que você quer fazer com meu filho? Solta! Esse filho quem quer é você, eu não quero. Por que você tá fazendo isso? Eu demorei um tempo todo pra construir esse corpo. E agora eu vou ter celulite e eu não quero ter esse filho. O que é isso? Você tá gerando um filho aí dentro. Como que você tem coragem de fazer isso com o nosso bebê? Você tem coragem de tomar isso ainda? Não é nosso filho, é seu filho. Quem quer o filho é você. Filho é o consentimento dos dois. Eu não quero essa criança. O corpo é meu, quem disse disso é eu. Não, você sempre soube que eu sempre quis ter uma família. Você vai ter esse filho, querendo ou não. Põe uma coisa na sua cabeça. Eu sou o homem dessa casa. Quem decide as coisas aqui sou eu. Nada disso, Kevin. Quem vai ter esse filho sou eu. É meu corpo que vai ficar cheio de celulite, estria. E outra, quando essa criança nascer, que vai ficar correndo pra cima e pra baixo atrás dela, sou eu. E você vai ficar lá com seus amigos no bar, atrás de outra mulher. Tudo isso só por um capricho de você querer ser pai. Calma, meu amor, eu entendo. Eu sei que é difícil pra você, você tá nervosa. Mas quando essa criança nascer, você vai gostar de ser mãe. Calma, tenha paciência. Kevin, me solta. Eu não quero ser mãe, eu não quero ser mãe. Você entende isso. Para de ser egoísta. Laura, é a última vez que eu te aviso. Se eu pegar você fazendo alguma coisa contra o nosso filho, eu acabo com você. Isso não é uma ameaça, é uma promessa. Você tá entendendo? Isso não é justo, eu não quero ter esse fumo. Eu não quero. Ai, meu Deus. Que fome, eu tô com tanta fome. Ai, meu Deus. Ai, que bolo gostoso. Nossa, eu tô com tanta fome, acho que eu vou pegar um pedacinho. Mas eu não posso, senão eu vou ficar gorda. Ai, meu Deus, eu tô com tanta fome. Ai, que delícia, eu acho que eu vou começar um pouquinho. Ai, eu não posso ficar gorda, meu Deus. Ai, eu vou comer um pedaço. Nossa, que delícia. Tá muito bom. Ai, que fome. Que delícia, tá tão gostoso. Ai, tô com muita fome, acho que eu vou comer mais um pedaço. Não, não, melhor não. Ai, que saco, que saco. Nenhuma roupa tá dando em mim mais quanto essa barriga. Ai, eu não aguento mais isso. Eu vou pôr esse bolo pra fora. Não vai ficar aqui. Você não vai comer, não? Eu não tô com fome. Mas você nunca tá com fome. Não tô perguntando se você tá com fome, tô mandando você comer. Isso aqui é só gordura e carboidrato. Eu não vou comer, isso aqui vai me engordar. Eu tô cansado já do seu egoísmo. Você só pensa em você e no seu corpo e não pensa no meu filho. Isso, eu estou cansada do seu egoísmo. Você falou certo. O filho é seu, você quis. Eu não vou comer isso porque eu não tô com fome. Não quer dizer que você não vai comer? Se você não comer por bem, você vai comer por mal. O que você não tá me obrigando é... Eu não vou comer. Ah, você não vai comer. Vai comer sim. Abre. Mastiga isso. Mastiga. 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 E você não vai vomitar, não. Vem aqui. O que você tá fazendo? Laura, o que você tá fazendo? Você não vai pôr isso pra fora. Laura. Eu não tô com fome. Laura. 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 Meu Deus, meu filho. Doutora, o que aconteceu aqui? Ó, graças a Deus, surpresa dela. Oi, Laura. Que bom que você acordou. Eu vim trazer a filha de vocês pra vocês conhecê-la. Ó, ela precisa amamentar porque ela tá um pouco fraca. E curtem bem a filha de vocês. Eu tô aqui na sala do lado. Se vocês precisarem, já sabem, tá bom? Tchau. Obrigado. Não, não. Tira essa criança daqui. Eu não quero. Esse filho não é meu. Você vai começar de novo. Amamenta ela. Ela tá com fome. Você tá doido? Já destruiu todo o meu corpo. E você quer que ela destrua meus seios também? Não. Você tá ficando louca? Ela é sua filha também. O que é isso? Cuidado com a minha filha, hein? Cuida bem dela. Eu vou ali do lado falar com a doutora e já volto. Ah, não. Essa criança tá chorando. Ô, meu Deus. Se alguém tira essa criança daqui. Tá chorando. Tá me incomodando. Pelo amor de Deus. Ai, mas é tão bonitinho. Não. Não. Ô, meu Deus. Não. Ok. Ô, mas é tão bonitinha. Ai, eu tô chorando. Vamos fazer um acordo. Eu te pego no colo e você para de chorar, tá? Ai. Meu Deus. Para de chorar. Vamos fazer um acordo. Você para de chorar e eu te amamento, tá? Ai, tão bonitinho. Aparece comigo. A culpa não é sua. A culpa é do seu pai, tá? Tadinha. Tô indefesa. Não chora não, tá? A mamãe tá aqui. Eu vou cuidar de você, tá bom? O que você tá fazendo com a minha filha? Cala a boca. Ela tá dormindo. Você apaixonou por ela, né? Agora a gente vai ser uma família feliz, né? Me apaixonei. Me apaixonei sim. E eu vou cuidar dela porque ela é minha filha. E outra coisa. Eu quero que você vá embora daqui agora. Ela é sua filha, mas também é minha filha. Nossa filha. Nós estamos aqui por sua culpa. Escuta aqui. Se você não for embora agora, eu vou te denunciar por abuso e maus-tratos na minha gestação. Eu não quero mais você. Eu quero divórcio. Como assim? Você tá pedindo divórcio? Você tá ficando maluca? E minha filha vai ficar sem pai? Eu não quero abusador nem na minha vida e nem na vida da minha filha. Vai embora que eu não quero mais você aqui. Sabe qual que é a minha vontade, né? Mas eu vou te dar um tempo. Você tá confusa agora. Mas eu volto, viu? Sai do quarto. Vai embora. Sai daqui agora. Oh, minha filha. Você é uma bênção que Deus me deu. Me desculpa por tudo que eu te fiz, tá? Eu te amo demais. Eu vou cuidar muito de você. Filha, ser mãe é sentir por um filho um amor incondicional e eterno. Eu te amo muito.